Eu não estou entendendo por que o senhor está suado, não fazemos nada aqui, tomou banho? Ah, mas para que o senhor suba agora, você tem apenas um minuto, para que você tenha a melhor camisa, porque o senhor é o líder do setor opão, onde eu sou o melhor, vamos dizer que sim. Fiquei! 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 Todos querem saber quem somos nós, de onde viemos? Todos em frente às suas camas! Alvorada! Fiquei! Fiquei! A CIDADE NO BRASIL